Seja muito bem-vindo e não deixe de assinar o canal. Quero colo, papai. Papai. Louro quer colo. Papai. Quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai! Quero colo, papai! Papai! Louro quer colo! Papai! Quero colo, papai! Papai! Quero colo! Papai! Quero colo! Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, Papai Papai, quero colo Papai, louro quer colo Quero colo, Papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Quero colo, papai. Quero colo, papai. Louro quer colo. Quero colo, papai. Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai Papai, quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, quero colo Papai, quero colo, papai Quero colo, papai Papai, quero colo Quero colo, papai Papai, louro quer colo Quero colo, papai